Olá! Eu vou falar um tema extremamente importante, a importância da testosterona. Mulheres não saem da sala. Esse não é um tema para homens, eu diria até que é um tema mais para mulheres, porque mais de 50% de vocês tem deficiência de testosterona. E deficiência significa diminuição de libido, perda de massa muscular, perda de densidade óssea, osteoporose e uma série de doenças, fadiga, cansaço, tudo isso é determinado pela diminuição da testosterona. E por que a gente diminui a testosterona? Qual é a função da testosterona? É a função reprodutiva nos homens e sexual, tanto nos homens quanto nas mulheres. A testosterona tem uma importância muito grande na manutenção de um corpo saudável. Quanto mais obeso, menos testosterona. Não é o inverso. E a testosterona começa a diminuir a partir dos 30 anos, pela idade e principalmente nos indivíduos sedentários que perdem a massa muscular. E à medida que vai diminuindo, vai diminuindo a libido, nos homens a disfunção erétil, a infertilidade, aumenta a ginecomastia nos homens junto com a obesidade, perde massa muscular, ganha gordura corporal e perde energia. E tudo isso leva a um aumento da mortalidade em todas as doenças. Pessoas com baixa testosterona têm 43% de maior chance de morrer do que com testosterona mais alta. A pessoa aumenta as doenças cardíacas e a propensão de... Pessoas com a mesma idade têm 71% mais chance de morrer com doença cardíaca do que aqueles que têm mais alta testosterona. E a testosterona diminui pela massa muscular. Então o sedentarismo é o principal fator disso. Pela alimentação. Alimentos à base de carboidrato, de açúcar, são alimentos que pioram, que baixam a testosterona. A soja piora a testosterona. A soja produz hormônios femininos e isso faz com que baixe e com isso leva a todas as consequências. O estresse diminui a testosterona. O sono inadequado diminui a testosterona. Alguns medicamentos são fundamentais para tratar doenças, mas eles também diminuem a testosterona. Entre eles nós vamos encontrar os anti-hipertensivos, beta-bloqueadores, diuréticos, anti-hissamínicos, aqueles analgésicos, opioides prescritos, anorexígenos, digoxinas, pílulas anticoncepcionais, remédio para calvície. Tudo isso diminui. Cigarro diminui a testosterona. O álcool, quando ele é contumaz, não só em excesso, mas contumaz, diminui a testosterona. Então evitem produtos, evitem tóxicos, toxinas, tipo essas toxinas que a gente coloca no corpo, perfumes, agrotóxicos, procurem alimentos orgânicos, porque tudo isso leva a uma diminuição. No próximo vídeo eu vou falar sobre como aumentar a testosterona. Olá, no vídeo anterior nós falamos da importância da testosterona. Se não viu, vai lá assistir porque você quer complementar aquele. Agora nós vamos falar sobre como aumentar a testosterona. E para que aumentar a testosterona? Para ter mais libido, para ter mais força, para ter mais energia, para viver melhor, para diminuir a obesidade, um monte de outros fatores. Principal fator para aumentar a testosterona é exercício de musculação com alta intensidade. Quanto mais forte for o exercício, maior é o nível de produção de testosterona. Exercício de alta intensidade, tipo HIIT, qualquer exercício de alta intensidade, aqueles que são utilizados no crossfit, na funcional, burpel, todos esses exercícios aumentam a testosterona. Quanto mais forte e menor tempo aumenta. E pelo contrário, exercícios de longa duração diminuem a testosterona, porque aumentam o cortisol. O cortisol diminui. Então, quando a gente já fala em cortisol, já vamos antecipar aqui de que baixar o estresse com qualquer ação, meditação, mindfulness, diminui a testosterona. Alimentos que aumentam a testosterona? Todos que têm carne vermelha. Alimentos que têm o zinco e magnésio. E dentro do zinco nós vamos encontrar carnes, peixe, leite, queijo, feijão, alimentos fermentados, ostras. Magnésio a gente encontra no espinafre, o Popeye era forte por causa do magnésio. E até os fisiculturistas utilizam um produto chamado ZMA, que é o zinco, magnésio e vitamina B6, que literalmente aumenta a testosterona. O alho aumenta a testosterona. Jejum intermitente e jejum também aumentam. E em contrapartida, dieta de restrição calórica, aquele que se fazia antigamente, tirar um monte de comida e tirar a pessoa passando fome, aquilo aumenta a cortisol e incrivelmente diminui a testosterona. A vitamina D, quanto mais alto, melhor. E junto com a vitamina D entra o fator solar, não só pela vitamina D, que o sol estimula, mas a energia solar aumenta a libido. Então quanto mais contato com o sol, melhor. O sono adequado aumenta a vitamina D. O sono adequado é dormir 10 à noite, em média 10 à noite, antes das 11 horas. Então diminuir o estresse, nós já falamos. Existe uma correlação de, à medida que aumenta a atividade sexual, o nível de vitamina D, de testosterona aumenta. Ou será o contrário? Quem é que vem antes? Aumenta a testosterona e aumenta a atividade? Ovo ou a galinha? Naquela mesma situação. Qualquer química diminui a testosterona. Agrotóxico, poluição atmosférica, poluição ambiental, perfumes, cosméticos, poluição do ambiente, de alimentos. Tudo isso aumenta a testosterona. Existem suplementos que aumentam a testosterona. Os IMA, que nós já falamos, zinco, magnésio e vitamina B6. Tríbulos terrestres, é cientificamente comprovado que aumenta a testosterona. Tem a arginina, que é um suplemento, que é um aminoácido, que você pode ser suplementado, que aumenta. Tudo isso produz. E as suplementações, os medicamentos, a abordagem farmacêutica? A ciência é contra, porque os vários indicadores de que testosterona aplicada, seja transdérmica, seja comprimido, seja injeção, ou o DHEA, o DEA, tudo isso causa mais problemas do que os benefícios que dá. Eu sou da corrente que é contra isso aqui. Então, espero que você tenha aproveitado isso. É muito rápido, mas eu quis sintetizar a importância da testosterona na nossa vida e na nossa saúde. Sem, com ela diminuída, ninguém vai conquistar uma super saúde. E eu desejo que todos vocês que estão me assistindo, conquistem a super saúde. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.